Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo aqui no canal mais uma vez. Como sempre, pra mim é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Se é a sua primeira vez, seja bem-vindo também. E nós vamos continuar a nossa saga, a nossa série de Resident Evil 4 Remake, sendo este o quarto vídeo da nossa série gravada. Lembrando que está rolando série ao vivo também nas nossas lives, tá? E tudo isso você pode acompanhar aqui no canal. Só você se inscrever, só você marcar o sininho pra receber as notificações que está tudo alegria, tá? Se por acaso você não estiver recebendo notificações, nós temos grupo aqui na própria descrição, que você vai lá no Telegram. Eu aviso pessoalmente todo o conteúdo. Você não perde nada. E se você perdeu algum vídeo de Resident Evil 4 Remake, também está tudo bem. Todos eles estão na playlist que eu vou deixar no link no comentário fixado, tá bom? Então vamos lá pro nosso quarto episódio, cara. Até agora, pelo que parece, a gente acabou de passar pelo castelo do game, né? E estamos rumo a encontrar com o Luiz e também pegar de volta aí a confiança da Ashley, que saiu vazada no último episódio. Como sempre, eu acho que esse jogo, a gente colocando pra continuar agora, ele vai mostrar um pouquinho do que a gente passou no último vídeo. E se for o caso, beleza. Caso não, a gente continua. Show de bola, mano. Vamos que vamos. Cara, eu estou muito feliz com esse game. Esse game está maravilhoso, galera. Bom, vai continuar então do ponto onde nós paramos. Isso aqui eu não tinha visto ainda. No último episódio, a gente veio até aqui, a Ashley foi embora. E vamos lá, mano. Colete é bom. Colete é bom. Bom, eu peguei um colete. Deixa eu ver. O custo-benefício é excelente. Isso eu garanto. Cara, esse maluco tem muita coisa boa, né? Uma arma ajustada pode compensar. Uma falta de belícia, amigo. Vai ser isso, então? Cara, toda hora que eu venho pra cá, esse cara tem coisa nova. As costas estão me matando. O tempo não pegou leve com a gente, né? Cara, esse cara é o melhor, mano. O tempo não pegou leve com a gente, né? Obrigado. Obrigado. Um belo negócio. Obrigado. Obrigado. Posso ajudar com algo mais? Tá. Galera, a gente tem uma grana violenta. Que tal experimentar uma arma nova estranha pode salvar a sua vida? Mas eu vou procurar não usar. Mano, olha o coletão, cara. Eu achei que não ia vir... Cara, ele veste o colete mesmo. Que lindo, mano. Muito da hora. Eu achei que era só, tipo, pegar uma proteção a mais, tá ligado? Mas não. Ele veste o colete. Gostei, mano. Vestiu o colete. As ombreiras, tá ligado? Ombreira? Ombreira não, é a cotoveleira. Cotoveleira. Gostei. Deixa eu só dar uma olhada aqui no mapa. Tá, a gente vai ter que fazer um rolezão. É, a gente vai ter que fazer um rolezão violento aqui. E aí, mano. Bom, aparentemente não dá pra fazer... Estão mortos? Estão mortos. Que sinistro. Cara, olha isso, mano. Las... Glória a las plagas. 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 Cara, é tenebroso de ouvir, tá ligado? Nossa, ficou muito bom isso, cara. Os caras são incríveis. Glória a las plagas. 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 E sobra a las plagas. Glória 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 a las plagas. Puta, eu não tenho mina Deixa eu ver Droga Desculpa interromper Sai da frente Oh louco Porra, acho que eu não estou Cara, tem muitos Calma, calma, calma Não, cara Filho da mãe Que gatinho Porra, acho que eu não estou Não, cara Não, 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 não Puta merda Não, 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 não O que está acontecendo? Vem cá desgramar Não, não, não O que está acontecendo? O que está acontecendo? Uou, 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 uou Porra, mano Caraca, mano Caraca, irmão Caraca, irmão Caraca, irmão Olha Podia ter feito isso Estou passando pelo caminho, galera Porque tem muita coisa que eu... Que eu deixei pra trás, né Matando eles Aparentemente não tem nada Pegamos tudo que tinha que pegar Suave, né Estou louco, velho Beleza, Thalion Espera aí, mano Ah, vai precisar da Ashley Estou vaziozão de tudo, mano Pistolinha base vai nos salvar de novo Toda hora salva, né Quando falta tudo A pistolinha não falta Maravilhosa Não vai querer que eu use isso Né Bom, depois de seis anos Essa é uma bela saudação Eida Você não parece surpreso Interessante Tenta usar facas na próxima Funcionou melhor de perto Nada mal Bem elegante Trabalhando pra quem dessa vez? Ah, Leon Você sabe que eu não saio contando Que linda que ela tá, mano Deixa a garota Ela já era, não tem volta Se você for embora agora Quem sabe Talvez viva pra me ver de novo E aí eu posso providenciar a saudação Quem sabe Acha que vou desistir assim tão fácil? Ah Certo Que tal a gente continuar essa discussão depois? Ele é um gado Eu não esperava mesmo te encontrar aqui Leon apaixonado Mas ela tá linda Na moral, mano Que japonesinha linda Tá Tá Falta um Tá Aqui mesmo, será? Uou Não, não Cara, não é possível Será que ele não tá lá mesmo? Pera aí Tá Tá aqui, ó Pera aí Deixa eu ver aqui Não sei Parece que minha câmera tá capturando Errado Mas beleza Vambora O que é isso? Tem que ir girando Oh Oh Oh, 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 oh Tá Agora sim Ou esse aqui Tá com esse aqui, ó Vai pra cá Não 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 Ué O que eu não tô vendo? Ah, mano Tem um lance de girar aqui Verdade Mas o cabelo tá certo O brasão tá certo Tchau 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 Mano, olha a plaga viva no maluco, mano, que bizarro Ouça o sinal ecoando pelas montanhas, rochas viram cascalho e muros Tipo, tá Galera, muito obrigado, vocês estão acompanhando comigo Feliz demais Ótimo Opa Vai me dando coisa aí, que as armas são muito caras Cara, arma nesse jogo é muito caro Vocês têm visto, né Vocês têm acompanhado aí, vocês têm visto Merda 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 Que merda Não tenho nada Ah, tenho Cabreiro, cabreiro Uh, tendo descanso pelo visto Boas vindas Boas vindas Tenho uma ótima seleção A venda aqui, estrago Ai, muitas costas estão me matando O tempo não pegou leve com a gente, né? Vou dar uma arma de acordo com suas necessidades Beleza É uma beleza, né? É uma beleza, né? Cara, eu adoro É uma beleza, né? Tá, mano, depois eu coloco isso aqui E agora, mano? Ó, agora já temos coisas interessantes O dinheiro no bolso ou a vida? A escolha é fácil, parceiro Escopeta, fuzil Mano, eu vou experimentar você Ah, essa arrebenta tudo, parceiro Só vai sobrar carne É Tá É... Beleza, mano Por enquanto, é isso Olha ela aqui, ó Uma arma ajustada Pode compensar Uma falta de beleza, amigo Impressionado, é? Não vai acabar morrendo, hein? Tá Temos aqui Beleza Nada Parece uma arma interessante, né? Ó O poder dela é alto, mano Isso que Que me alegra Deixa eu ver Ó Acho que vai ajudar Pra ela te encontrar uma vez já bastou E que conveniente Porque eu já tava cansado De ser neve Vamos jogar agora O estilo 100% Sabazard Ah, estavam me esperando É É, o dano é alto É E a cadência de tiro ajudou também Ter melhorado Ela, né? Porra, mano Sai fora daqui, mano Não Não Não, não, não. Não, não. Eu podia ter como defender disso, não? Não, não. 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 Não. Não, 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 não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Cara, tá fechado, mano Opa Maluco do céu, cara Bora com isso aí, mulher Morre, mano Deixa eu mandar os bagulhos Um canhão Tomara que funcione Rapaz, mano Tenha dúvidas O bagulho travou? Ah, tem outro aqui Deixa eu já usar isso aqui Soluço Prepara Isso aí, cara Tá legal Vamos lá Arma Violenta Foi mal Caraca, irmão Sinistro Aqui não tem nada, não Olhando o mapa, nada Ashley Cadê você? Não tem nada Não tem nada Eu posso te machucar de novo Eu tô com tanto medo Quando aconteceu Eu não era mais eu mesma Eu era outra coisa Deve ter sido aterrorizante Deve ter sido aterrorizante Eu sei Você também Tudo bem ter medo Tudo bem ter medo Tudo bem ter medo, viu? Mas não dá pra fugir Você tem que seguir em frente A gente A gente vai superar Juntos Eu não sei se eu consigo Consegue Só me avisa antes De me esfaquear na próxima, tá? Da hora, mano Terminamos o capítulo Máquina de escrever Vambora Luiz, cadê você? Perdão, eu fiz besteira Resgate-me, príncipe encantado Vou te mostrar o encanto, amigo Vem Tô no salão de baile Depois do pátio Não se atrase pra dança Não dá pra acreditar Ele tá intrincado Não podemos deixá-lo Tem nada, nada, nada Pra pegar Bom, tá tudo aqui A gente já acabou de salvar Beleza, mano Recursos 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 Escolho Recursos Recursos O que é isso? O que é isso? Mano, mesmo no modo desempenho Como cai, mano Como cai os frames, galera E fique ali É Segura isso! Tá! Tá! Merda! Meu colete! Já era Cuidado! Abaixou a bandeira E aí E aí E aí E aí E aí E aí mas que caramba velho faz um micizinho aqui, pega aqui, usa deixa a garota, Zé Ruela toma um John Cena seus ratoeira tudo bem caramba tem mais dois lugares para explorar cara, o lugar que a deixa eu ver está fechado odeio odeio labirinto vou ter que ir olhando assim, tá ligado? nossa galera, a queda de frame está me incomodando eu não sei se vocês estão notando mas cara incomoda incomoda deixa eu ver onde está para cá é só ver se não tem nada aqui não, vambora não cara, eu não vou gastar faca porque faca é um bagulho que está ajudando muito, tá ligado? tá ligado? tá ligado caramba caramba ainda veio me atingir cara tá ligado não acabou Acabou! Você está bem? Estou. Tem mais um ainda. Eu odeio o cachorro. Pode ser em qualquer resendível, mano. Cachorro irresendível é desgraça, sabe? Estou. Eu estou bem. Tira, mano! Tira, mano! Droga! Tarde de brincar. Tarde de brincar. Segunda bandeira. Tarde de brincar. Tarde de brincar. Darde de brincar. Tarde de brincar. Vem não Sobrou nada Pra onde eu tenho que ir? Caramba, ainda é pra lá, mano O outro ponto é ali Tem que voltar? E aí E aí E aí Yes Agora dá pra gente sair desse labirinto Claro Vem, mano Vem, 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 vem Vem, vem Boas-vindas Tenho produto novo em estoque, parceiro O dinheiro no bolso ou a vida A escolha é fácil, parceiro Melhoria da maleta, mano Tenho uma ótima seleção A vontade Ó, tem novo, novo minigame dele Parabéns Parabéns Preparei um jogo novo pra você Acho que cê vai gostar desse Uma espingarda faz estrago numa área maior com um só tiro Vários pássaros com uma pedra As regross a gente Cara, que o controle é bem difícil Vamo lá Não O que é isso? Não! No mouse com certeza isso aqui ia ser mais fácil Acabou Ah não, tem mais aqui hein Hum Esses minigames eu vou apanhar mano Olha aí, alguma coisa deve chamar sua atenção Cara, chama, mas infelizmente não tem dinheiro para isso não Sala de audiência? Não abre Olha, tem uma estátua lá em cima Cara O que é aquela sala de audiência? Agora eu fiquei curioso Pelo jeito o caminho do game é ali onde eu estava indo Vamos ver isso aqui O que é isso aqui? Você não fica enjoado ou nada do tipo né? Você vai descobrir agora Vamos ver o que que é isso aqui Chegamos Chegamos Que lugar é esse mano? Cara, é outro lugar mesmo Ah Traz de volta para cá Ta Seu heart Não Melhor não né? Cara, não sei se era bem isso que eu tinha que fazer Não, cara Isso aqui é só um atalho, galera Nossa, nada a ver Isso aqui é só um atalho pra gente voltar a essa região, digamos assim, né? Esse lugar do castelo Mas só isso, mano Tipo, pra fazer... É backtracking, né? A missão mesmo, ela tá pra lá, mano Vambora Ó, nada a ver O lugar que a gente tem que ir não é aqui, não Depois a gente vem pra cá Pra fazer alguma coisa e tal Mas agora não é a hora, não Conseguimos Continuar a jornada Precisamos de três cabeças É uma quimera, certo? Olha ali, ó Tem um símbolo na parede Estátua de cobras Cara, que lindo isso, irmão Isso aqui não foi uma imagem que vazou, não? Um vazamento do Resident Evil 4 Remake? Não era nessa sala? Ou eu tô muito louco? Vocês lembram disso? Deixa eu ver Aqui na sala que a gente tá Tá de boa É, mas o negócio é ali, mano Tá, é um puzzle Eu acho É É Garfo Dois garfos Uma colher E um garfo Vamos lá Então, é Você sai em muitas missões, assim? Ah, sim Mas não costumo ter companhias tão agradáveis E eu sou aqui Fica a seu critério Ah, não Não, não, não Você fica aqui Tá E eu Sinto aqui, certo? Não Não, eu errei alguma coisa Mas a Ashley Eu tenho quase certeza Que é ali, mano O do cara É Três Três e três Olha, esse aqui Olha, esse aqui Olha, o do cara Isso aí Matamos a charada Foi mal, Ratinho Foi mal, Ratinho Um já fica aqui Vamos ver os outros Só um minutinho, galera Cara Cara, olha Essa ambientação Ambientação Tá absurdo Desse game, cara Vocês estão acompanhando aí Vocês estão vendo, né A ambientação desse jogo É um negócio real, mano Ó, tá lá Mas chegando lá Vai fechar tudo Quer ver? Olha lá Ai, é, é claro Olha lá Somos do ganado Não tem mais faca Puta merda Agora, agora Não, não, não Merda Não Nossa Então tá bom Belicinha Salva nós aqui Que você Que droga, mano Somos do martinho Somos do ganado Vamos lá Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Ashley Despera Fica aí Tamo preso mesmo Tamo preso mesmo Portanto, deixe na cabeça Próximo Merda Minha cabeça Merda Merda Glória a las flores Sai, olha ali na sacada Sai, mano Já vi Que isso aqui vai dar ruim Já vi Que isso aqui vai dar ruim Precisava de mal Umas bombas Ou mais De você Talvez você ajude Mas Só pra retardar Os caras A ideia era subir Lá em cima E matar aquele filho Da mãe Tá ligado Vou tentar fazer isso agora Vamos ver Vai aqui Podia 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 ter aqueles lugares Pra deixar A Ashley, né, mano Vem A Ashley Vem Vem nada mal mas que caraca velho matei a Ashley cara que lugar chato mano grana grana granada de atordoamento famoso flash da vinha e e e Oh, merda! Minha cabeça! Merda! Daí, olha ali na sua casa! Porra! Acho que eu não tô! Glória à la sua casa! Glória à la sua casa! Queira! Guilherme! Sãn-o... Quis... Rá! Ah, sim. Tá legal, Esther! Vamos nessa! Não peguem a Ashley, por favor! Beleza! O bom é que eles não vêm atrás, né? Opa! Não vem atrás! Só porque eu falei, mano! Tô ferrado, cara! Ah, eu desacredito nisso, velho! Puta merda! Que lugar chato, velho! Desacredito nisso, mano! Olha onde volta, mano! Volta do início! Que inferno! Ai, ai, cara! Olha aí! Alguma co... Boas-vindas! Uh, o que vai comprar? Que tal experimentar? Ah, uma arma nova estranho! Pode salvar a sua vida! Compre ao... Uma coisa na boas-vindas! Muito bem! Como posso ajudar? Obrigado! Deixa eu ver... Mano, colete nosso! Puta! Nove pau para reparar o colete, velho! O problema nem é o colete... Tenho uma ótima seleção! Tenho uma ótima seleção a venda aqui! Estra! Eu tô com duas armas iguais! Bricho ou luxo não faz diferença! Já o preço? Bom, é nota obrigado! Itens valiosos não servem pra nada no túmulo! Muito bem! Como posso ajudar? Toda mercadoria tá em excelente estado! Eu garanto! Melhor estar bem precavido! Né não? Né não? Vai ser isso então? Facas precisam de um cuidado ocasional! Pode ser a diferença entre a vida e a morte! Estamos começando a entender seu gosto amigo! Eu não vou vender as joias ainda galera! Que eu vou precisar! Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver! Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver aqui! Estamos um pouco melhor Mas Não é o nosso ápice ainda Já vou começar a meter o louco daqui Porra, mano Virava, né? Consegui detonar esses caras antes, mano Mas Os caras brotam, mano Não tem ninguém aqui, ó Os caras brotam Ah, não Ah, mas já, mano Amor de Deus, ué Os par deles já ficaram encarnados Os caras brotam Sai, Ashley Puta merda, vi Cara, é inacreditável Sobrou nada O que está acontecendo? Sem comida pra você Você está bem? Estou Vem, Ashley Foi mal Escorregou Tá legal, Ashley Vamos nessa Ai, meu Deus Meu Deus Vamos lá Fecha os olhos Machucou? Machucou? Não Ah, não, cara Acabou? Rapaz do céu Que loucura Agora estamos Estamos safe Caramba, mano Pegamos a cabeça Meu Deus, cara Até bebeu uma água Aqui, tá louco Você está maluco? Quero só ver o outro Do outro lado ainda Falta mais uma cabeça ainda Não, Calil De onde você vai Né? Alá, mano Alá, mano Era só voltar, Calil Mas não Chamei a garota aí, irmão Você é louco? Olha eu quase Perdendo a missão Olha eu quase Perdendo a missão Sim, vamos lá É, mostra tudo aqui, né? Depois a gente faz Podia ser puzzle, né? Meio antiquada demais Para o meu gosto Hum, que pena Você ia ficar bem elegante Numa dessas E fica, hein? Chave, beleza Ó Ai, cara Olha o leãozinho ali Com certeza não é puzzle Isso não tem cara de puzzle Ou tem cara de puzzle Tem cara de puzzle Não Tem um lugar Para sair inimigo ali Tem muito vasos Com cartucho Recurso É Eu vou pegar o negócio Mas na hora que eu pegar Um centauro Que louco Mas na hora que eu pegar Vai dar ruim Peguei Quer ver? É Que isso, irmão? Só pode ser brincadeira Que louco Olha lá, mano Mas a armadura é ganado Mano Mano, adorei Nossa Adorei, mano Ela parou de se mexer Acho que elas não gostam Do fogo dos campeões Então ajuda aí, garoto Animal O Ashley Dá uma força aí, mano Cara Animal Animal, velho Animal 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 Armadura com la plaga Isso aí Vem Vem aqui Vai pro inferno Lá tá velha De merda Vamos lá Vamos lá. Cara, isso é muito louco. Mas agora perdeu, né? Porque não... Cara, maravilhoso. Não queria gastar você, mas vamos lá. A-ni-ma-l. A-ni-ma-l. Tá tudo bem mesmo? Você não se queimou, né? Não. E obrigado pela ajuda. Você deu conta do recado. Cara, adorei essa parte, velho. Adorei essa parte. Espero que não. Ratinho. Foi mal, ratinho. Mas está na missão extra. Temos que fazer. Temos que fazer. Deu bom? Eu não vou correr. Me espera, Leon. Boa. Nossa, a gente vai jogar com a Ashley? Parei. 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 Peraí, guys. Beleza. Galera, às vezes eu entro nesse menu da pausa e dou uma pausadinha assim e tal, porque às vezes eu preciso tomar uma água, um banheiro, alguma coisa assim, mas vamos lá, vamos continuar. Deixa eu só ver o mapa daqui. Ó, continua tendo o mapa todo liberado, porém agora a gente está num pedacinho só com a Ashley. Melhor achar uma luz. Vamos lá. Beleza. Vai. 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 Uou, 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 uou. Não me assusta assim. A armadura. Isso é um relógio? Mano, como isso tá top, velho. Top, 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 top. Os ancestrais em repouso. Vamos lá. É, depois nós vem aqui com o Leon. Os ponteiros se mexem. Será que eu tenho que seguir o que tá aqui? Não consigo enxergar direito, mano. Quase 11 horas, 10 pras 11, eu acho. Sei lá. Deixa eu ver no documento que a gente tava. Vai. Os ancestrais em repouso respondem a hora escolhida. Se procurais a benção do Senhor, tem descoragem, tal, tal, tal. Olha lá, mano. Aparentemente é 10 pras 11, mano. Não. Não é isso, não. Não. Sei lá. E pode ser que depois eu acabe encontrando alguma outra coisa. Não. 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 Não, não. 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 Que tempo. É o relógio, pêndulo. Aqui é onde a gente tava, né. Cara, tem alguma coisa pra fazer ali, mano. Tá. Uou! com certeza a chave ah mano, despertou a armadura lá, quer ver? vai lá isso trava aí e qual dessas? puta merda, tem essa? sei lá mano, vou testar tudo entra uuuuh e agora? espera Leon! opa o relógio aqui de novo ah, dá para salvar ó onze e quatro no relógio talvez três tem que ser muito exato, cara uma isso acho que já vi o anjo parecido que beleza tudo bem e com calma vaza não olha para trás não olha será que onze e quatro aqui também? vem ae 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 Tá Vai, vai Ah, graças a Deus Eu cansei de armaduras Eu não acabei de falar que eu cansei Nossa, velho Ave-cervo Vou cortar, velho Vamos lá Que saco Vai pra trás Misericórdia Vou abrir aqui um pouquinho Mais sim O que? Ah, tá Vamos lá O que é isso? Não, 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 não apaga! De novo? Ai, chega disso! Que sinistro, mano! Sejam bons cavaleiros e fiquem paradinhos! Aonde, mano? Que mentira é isso? Olha que louco essa armadura! Muito louco! Mano, eu vou sair correndo, mano! Nossa! Não! 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 Meu Deus do céu, cara! Acho que deu bom, né? Abre, Ashley! Caraca! Ela não abre! Mentira! Caramba, mano! Puta merda! Eu acho que estou em caminho errado! Não é possível, mano! Eu estou aqui! A porta, pelo jeito, está fechada! Eu vou ter que voltar! Está de brincadeira que eu vou ter que fazer esse caminho, mano! Puta merda! É isso mesmo! Eu vou ter que voltar! Vamos lá! Reto, reto, reto e volta! Certo? Aí, aqui! Tá! Aquela escadaria ali, ó! Aqui! A insígnia! Linha! Beleza! Leon! Ashley! Cê tá bem? Tô! Me dá um segundo, eu te tiro daí! E aí? Tenta isso! Consegue descer? Eu te pego. Acho que sim. Ashley! Merda! Né? Deu ruim, tio! Deu ruim! Capítulo 10. Faltam mais 6. Com a luz acesa fica melhor, né? Então vamos lá. Aproveitei, bati um lanchinho. Agora vai. O que aconteceu com o âmbar? Desculpe, nada ainda. Mas o meu ajudantezinho tá causando uma bela comoção. Tudo vai dar certo no fim. Desde que você mantenha seu cachorrinho sob controle. É um bom garoto. Previsível. Certo. Fique com ele. Mas não venha chorar pra mim se for mordida. Leon, mudou de ideia? Aida! Caso não tenha mudado, uma dica pra você. Parece que algo grande dá pra acontecer na sala do trono. É difícil bancar babá, né? Aê! Aida! Aida! Perfeito. Não mudou nada.